E aí, um minuto aí para o Maltari, essa é a final, então eu vou pedir pra vocês gritar o máximo que vocês puderem aí, que eu também vou fazer isso aqui no microfone não pode tanto, mas aí, um, dois, três, Beatbox, certo? Um, dois, três, Beatbox! Manda fotos, pode ir. E aí, um, dois, três, Beatbox! Um, dois, três, Beatbox! Um, dois, três, Beatbox! Vocês gostam do Upstep? Um, dois, três, Beatbox! Um, dois, três, Beatbox! Tranquilo, favorável, desculpa. Tranquilo, favorável. 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 No way around me, your familiar faces Burned out places, were not faces Party on the early for the daily races Going nowhere, going nowhere ever O O O O O O... o 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 oor de paulo Nik você fica antes do copp sigue aqui no baguço съível mais antiga aí você é louco também vamos decidir que foi o campeão aqui certo grita para um soma moral Barulho aí para Maltari Barulho aí para F-Beat Maltari é o grande campeão, então, certo? É isso aí, Maltari, é o fã clube E tem que ter swing, tem que ter swing